Luciano Hulk, mano, olha as conversas do meu, eu tava assistindo o Luciano Hulk Que isso aqui no chão? Tem limo aqui no chão? Mano, mas é uma merrequinha de água de dar dó, hein, mano Dá dó No meu save os trajes estão sumindo Acho que deve ser por causa de algum mod, alguém já reclamou disso aí, alguém tava falando disso aí, hein, o Rafael? Não, não tem problema Não tem o seed favorita, eu jogo em qualquer seed que o jogo me der Nunca escolhi seed, só uma vez eu escolhi seed durante a live, que o pessoal pediu pra escolher uma seed, eu nem lembro qual que era Não tem problema, hein, o pessoal? Não tem problema, né, eu acho que quero ver Não tem problema O cientista não está pesquisando? Tá, beleza, está resolvido o problema da comida, entre aspas, agora com a parte da geração do oxigênio. O que me deixou preocupado é essa quantidade de água, né? Eu vou ter que fazer um esqueminha aqui. Eles sobem aqui, aqui eles conseguem descer. Ok. Ok. Vamos começar a dar um jeito nesse... Nesse cloro aqui. Melhor jeito de dar... De zoar o cloro. Esse aqui é muito roubado, mano. Esse clorine scrubber aqui é muito roubado. Muito, muito roubado. Fora da caixinha. Mano, como é que eu posso escolher um cara que está morto? Alguém me explica isso. Vou fazer um túmulo aqui. Do lado de onde cozinha aqui, ó. Duas toneladas de água, cinco de mano... Ah, mas é alérgico, mano. Não dá pra pegar nem ferrando. Prefiro a água. Alérgico sem chance. Maluco, esses vagalumes estão folgados, viu? Deixa eu ver se eu posso pôr alguém aqui como... Suporte à vida. Vou pôr o Mike, que é o mais rápido. Aí ele põe areia nos bagulho e tudo aí. Enterrou o bicho já? Pegou o corpo. Mas carrega todo torto aí, ó. Deixa eu ver se ele some daqui agora. Ah, some. Outro bioma gelado ali. E aí... Vamos fazer os banheiros aqui em cima. Dispensador. Dispensador. Por enquanto aqui tá bom. As calorias estão baixando, hein? Mas já vai sair outra leva de cogumelo já. Saúde. Tá bom. E aí ó, tá vendo? Já temos um decorador profissional já. E agora ele pode cavar absalito, beleza, foi tudo de uma vez. Bloco de escultura não, pedestal não, não. O que eu vou pretendendo fazer aqui é mais ou menos assim. Tá vendo? É esse tipo de coisa que eu tô falando, entendeu? O arquiteto, pelo menos o arquiteto deveria conseguir escavar essa altura, escavar não, construir essa altura, entendeu? Daqui pra mais. O arquiteto deveria poder construir numa distância maior, assim como o minerador poderia também minerar numa distância maior. Tem como recarregar o vacilador neural? Tem, mas só quando vai pro espaço. Meu medo agora é abrir aqui e não ter dióxido de carbono suficiente pra tudo, mas eu acho que tem já. Somando esses dois aqui, talvez esses quatro aqui de cima não peguem dióxido de carbono. Aqui, coletar somente tudo. Prioridade nove. Na verdade, prioridade cinco. E aqui a gente começa a recolher o lixo. E aí? O que é isso? Isso aqui é uma sacanagem do caramba, não poder construir com 5 de altura. Vou mostrar para vocês o poder do Clorine Scrubber. Dá uma olhada nesse roubo. Olha isso. E come o Cloro, mano. E come o Cloro. É muito roubado. Não vai passar nada de Cloro para a base aqui. Não vai passar nada de Cloro. Fica. O lugar que ele limpa fica no vácuo. Ele pega essa distância aqui Pega isso aqui em volta dele Muito roubado Muito roubado Tá, agora vamos pra geração de oxigênio Minha água ali tá acabando Já dá até pra secar no braço Acabando mesmo, né? Mano, eu acho que esse aqui é o mapa que menos veio água que eu já peguei Eu quase certeza Mano, eu acho que eu nunca vi um mapa com menos água Morrendo de fome Hum, olha a besteira que eu vou fazer aqui Peraí, tem uma coisa errada aqui O meu cozinheiro não tá cozinhando E esqueci de colocar prioridade Tem que liberar a porcaria dos cogumelos pra eles comerem agora Perdi uma leva de cogumelo Deixa eu ver esses banheiros aqui Aqui agora E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.